Se o seu cabelo te dá muito trabalho, e, não, primeiro vamos começar por aí, velho, te dá bastante trabalho no dia a dia o seu cabelo? Cara, eu não era cabeludo, eu modelo há 16 anos, eu comecei com cabelo curtinho, acho que igual o teu, assim, fazia um topetinho, assim, jogava pro lado, e eu fui pra Nova York e falei assim, gente, eu sou igual a todo mundo aqui, parece que todo mundo saiu da mesma mãe, era um negócio horrível, assim, era sueco, norueguês, eu, e eu falei, eu tenho mil irmãos, e eu sempre gostei dessa questão leonina, né, de ser diferente, de ter um diferencial na moda que começa, é, muito loirinho, muito branquelo, você é igual a todo mundo, eu falei, não, eu preciso de algum diferencial, preciso me mudar, preciso mudar, eu olhar e falei, não tem onde mudar, a única coisa que tem é o cabelo, só que não tem nem como eu, não vou raspar cabelo, deixar crescer, comecei a deixar crescer, cara, é difícil pra caramba, porque o cabelo começa a crescer numa coisa tão feia, você vê o boom aí da pandemia, que todo mundo na pandemia deixou o cabelo crescer, os homens, todo mundo falou, ah, vou deixar o cabelo crescer, não podia cortar, não tinha salão, tava trancado dentro de casa, lockdown, cabelo crescendo, então muita gente ficou cabeludo na pandemia, meu, o processo é horroroso, o vídeo que mais bombou meu no YouTube, que tem quase um milhão de views, é como deixar seu cabelo crescer sem ficar feio. E como é que se faz? Cara, essa era a minha segunda pergunta, como é que você, as dicas que você dá pras pessoas que querem deixar o cabelo crescer, sem ficar feio. Exatamente, porque é um processo que você se sente feio, sua autoestima cai, se você acha esquisito, muita gente desiste nesse processo, se eu pegar uma porcentagem assim, a galera desiste ali no meio. Então, por exemplo, ele vai começar a crescer, ele não cresce igual, você fica com mullet de churoró, você fica com uma franja esquisita, então eu dei dicas de tiara, de chuchinha de cabelo pra você prender só em cima, um jeito de você prender só em cima, de usar boné até crescer, de você não cortar a lateral, que a lateral aqui, ó, é a parte que mais demora pra crescer, porque ela tá da zero, todo mundo tem a lateral batida, né, aqui cresce rápido, aqui cresce rápido, aqui a lateral... É mesmo? Putz, aí se o cara cortar aqui, vai o mano. Os dois tem a lateral mais baixa. Então, mas aí se você não corta, vai ficar aquele capacete, né? Se você cortar, nunca vai crescer. Mas aí você não pode, tipo, cortar até já ter um comprimento suficiente pra quando crescer não ficar capacete? Cara, você tem que deixar. Eu não entendi a sua troca. Não, você... Porque assim, se você deixar crescer tudo uniformemente, vai formar um capacete. Então, primeiro você... Eu tô perguntando, né, não tô sugerindo, porque eu não sei. Primeiro você deixaria crescer mais na parte de cima e até atrás, deixar o suficiente pra deixar começar a crescer do lado, sem formar o capacete. Ah, tá, entendi. Porque começa a ter volume aqui, mas em cima vai ter mais volume, então não formaria o capacete. Só que daí vai ter um pouco de mallet se você cortar e deixar aqui atrás crescendo. É que daí o que acontece, você vai estar sempre com o cabelo amarrado e você vai ter um fade, aquele... É um corte que já é... É um corte na realidade, que é um... Você raspa a lateral e deixa aqui bem compridaço. Puta, que fica bonito. Os caras de pick blinders usam esse aí. Então, mas fica bonito porque tá raspado. Quando começar a ficar grande aqui, você vai fazer o quê com esse chumaço, né? Por isso que eu prefiro deixar crescer uniformemente de uma vez só... Entendi. Que dá, sei lá, seis meses, um ano, vai crescer de uma vez só e você vai contornando. Passa pomada, tem... Você bota pra trás, passa um gel, enfim. Você vai contornando aí do seu jeito até ficar bom. Mas eu dei essas dicas porque a galera, eu via muito também uma molecada nova, cara. Com autoestima. Tipo, meu pai me zoa, meu pai mandou cortar. Nossa. Estão me chamando de gay. Um monte de coisa. Eu falei, gente, cabelo não tem nada a ver com sexualidade. Pelo amor de Deus. Então, assim, fui batendo numa tecla de vários preconceitos que tinha sobre cabelo. Eu achei muito legal porque como eu era só modelo e não tinha voz, agora eu tinha uma voz ativa pra falar. Ai, que legal. E a galera escutar e falar, obrigado pelos seus conselhos. Você tá me ajudando pra caramba. Aí eu falei sobre vida de modelo, sobre a galera ter autoestima de se aceitar cabeludo e tal. Porque é uma questão difícil, assim. Eu até mandava, tipo, tinha uma hashtag cabeludos do Alê, a galera mandava os cabelos e tal. Porque muda o estilo. Eu mudei o meu estilo ficando cabeludo de roupa. Porque conversa. E aí você não pretende mais cortar? Cara, eu brinco que eu subo... Acho que eu tava falando isso ontem. Eu subo até aqui, ó. Tá. Não mais que isso. Eu subo até aqui fazendo um corte bem doido, assim. Mas acho que é o máximo que eu subo. Então, mas te dá bastante trabalho no dia a dia, seu cabelo? Cara, é um diferencial também, né? O cabelo, ele é uma parte sua. Da sua personalidade e tal. Não é só um cabelo. Sim. Eu falo que eu mudei o meu estilo de música que eu escutava. Eu mudei o meu estilo de me vestir. O estilo, cara, até de andar. Se eu raspar a cabeça, eu vou virar outra pessoa. Eu viro outra pessoa. Eu vou me vestir diferente. Eu vou me importar. Eu vou até falar. As caras que eu faço, é tudo diferente. Porque é um aspecto da sua personalidade. Às vezes a gente fala, ah, é só cabelo. Cara, não é. Muda muita coisa. O cabelo, ele empodera. Ele, às vezes, muita gente, principalmente mais mulher também, né? Tá com o cabelo feio, não sei o que. A autoestima tá baixa. É. Tá mais miúda, tá mais meio down, não sei o que. Aí começou a vir até a questão da calvície que eu comecei a tratar muito. Porque, né, a senhora testa que eu tenho aqui, e eu, meu pai é careca, não sei o que. A lei, você vai ficar careca, a lei, você vai ficar careca. Então, eu faço tratamento, tipo, de agulhada, tal, não sei o que. Ah, você faz? Legal. Há cinco, seis anos já. Qual que é os tratamentos que você faz? É intradermoterapia. Então, eu fazia, agora eu tô fazendo com laser até, porque o meu dermato comprou uma máquina de laser. Mas eu fazia agulhada de minoxidil com várias outras coisas. E aí vai crescendo os cabelinhos novos, assim, ó. Tá vendo? Minoxidil, então, em geral. Também, ó. Hoje de manhã eu passei, cabelo ficou meio sujo de minoxidil. Eu tomei minoxidil oral. Cara, minha barba deu uma enchida. Porque barba também é outra coisa que a gente fala de autoestima. Eu também falo de barba, que eu tinha barba falhada, não sei o que. Eu comecei a ter barba. E eu acho muito legal também ter barba, ficar coisa mais viking e tal. Enfim, mas acho irado também quando não tem nenhuma barba. É, não tem muita opção de barba, na verdade. É, mas eu acho legal pro caramba, porque mostra a estrutura do rosto e tal. Então você tem várias vibes diferentes. Mexe na autoestima, cara. É muito gostoso você ter essas possibilidades. Porque o Covid, veio o Covid, todo mundo perdeu o cabelo. Mulher, homem. Cara, você perde volume, você perde quem tem cabelo. Assim, meu Deus do céu. Você fica até mal, assim. E mexe na autoestima. Gente com alopécia. É verdade. Com buraco na cabeça, assim, tipo... O cabelo, ele pega muito na autoestima nossa, assim. Porque ele dá o formato do rosto, né?